Olha, estamos na cobertura do caso Lázaro Barbosa. A caçada terminou hoje, né? Depois de 20 dias, ali na imagem do lado direito, do lado esquerdo, no momento em que ele chega e que ele é tirado de dentro da viatura da polícia e é levado pra dentro de uma ambulância, carregado. Ele estava com o uniforme, inclusive, da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi carregado e colocado dentro da ambulância, mas com mais de 20 tiros, provavelmente, nesse momento, já estava morto. Foi levado ao hospital, ali. É girassol, né, Nader? Que estava? É. E aí tem imagem dele do hospital da chegada. Essa imagem da direita é do IML, de um carro do IML que já chegou. Já chegou lá em Goiânia, isso, né? Exatamente. Já chegou em Goiânia. Agora a gente tem imagem aqui no momento que ele chega no hospital. Primeiro você viu ele saindo do carro da polícia, entrando na ambulância e aqui é o momento que ele deixa a ambulância e vai pra dentro do hospital. E é nesse momento que a Ellen, a mulher dele, vai até o hospital, se dirige até o hospital pra fazer o reconhecimento do corpo do Lázaro. E ela chega lá, encontra o Lázaro de barba feita, né? Cabelo cortado. Cabelo cortado e também com mais de 20 tiros pelo corpo. Posso antecipar algo pra você, já, só pra quem tá em casa, pra doutora Márcia? Eu vou pedir pro nosso produtor, nosso diretor, perdão, o Burico, colocar no telão pra gente o mapa, aquele primeiro mapa que mostra Águas Lindas, Girassol, Edilândia e Cocalzinho de Goiás. Porque eu vou antecipar aqui uma polêmica que vai, com toda certeza, vir pra vocês. Aqui é a cidade de Ceilândia, onde provavelmente ele tava vindo. Você viu que a ex-mulher falou, ele tava vindo pra Brasília. A Luane falou, ele tava vindo pra Brasília. Essa região de Ceilândia. Ceilândia foi onde aconteceu o crime, a família que foi dizimada. Exatamente. Ele provavelmente viria pra cá. Agora tem um detalhe. Águas Lindas de Goiás, a região onde ele trocou tiros com a polícia e foi morto. Girassol, a cidade onde foi montado o QG. Olha o que aconteceu. Ele trocou tiros com a polícia, tá aqui, ele já saiu naquele veículo que a gente viu ali, onde ele é retirado, praticamente morto, onde ele é flagrado. A viatura leva ele até Girassol, para na frente do QG, tiram ele e colocam numa ambulância, pra voltar pra Águas Lindas de Goiás, aqui no ponto onde fica o hospital. Jasson, com toda certeza vai vir polêmica por aí. Por que que os policiais, que o socorreram aqui, já não levaram ele direto pro policial, na viatura que estavam? Por que foram lá em Girassol... Foram pra base, onde é a base. Onde é a base. Onde é a base. Onde estava toda a imprensa, onde ele foi filmado, em condições que aí o Direitos Humanos... Eu quero deixar bem claro pra você que está em casa, eu não tô criticando nada, eu tô explicando algo. Não quero aqui julgar se esterto ou errado. O Direitos Humanos é algo que a gente costuma dizer no Direito, que é o Direito de cada um, é um Direito individual. Vamos julgar, porque na imagem ele é retirado daqui e cai no chão. Aí eles levantam ele e jogam dentro da ambulância. Essa imagem ali, temos uma outra imagem. Mas por que tiraram ele aqui de Águas Lindas? Ó, olha essa cena. Olha o que vai acontecer, Jasson. O momento que tiram da viatura. Ele vai cair no chão. Ele vai cair no chão. Ó, cai no chão. Nesse momento, ele já tá desfalecido. Ele tinha vários tiros na cabeça e vários tiros no roço, que a gente tá preservando. Os policiais não precisavam levar ele até o QG. Quero mais uma vez se enterrar, não estou criticando, eu estou dizendo o que vai vir por aí. E a doutora Márcia pode muito bem complementar toda essa situação, porque a gente... A ambulância mais próxima não era essa? Não, Jasson. A questão não é a ambulância mais próxima. O socorro mais próximo, não? Se eles já botaram dentro do carro, era pra levar direto pro hospital. Eles não tinham que voltar a girassol pra depois voltar a Águas Lindas. É isso que eu tô querendo dizer. Nesse momento, atiraram no Lázaro. Ele tá morto no local? Preserva o seu local pra uma perícia. Colocou-se dentro de uma viatura, a partir desse momento, leva-se para o hospital. Eles fizeram o contrário. Eles saíram de Águas Lindas, foram... Eu vou dar um exemplo pra você aqui da região metropolitana de Curitiba. Estamos em Piracuara ou Tatuquara. Houve uma troca de tiros em Tatuquara. A ambulância vem a Curitiba com esse corpo pra depois voltar pra Tatuquara ou pra Piracuara. Você tá me entendendo, Jasson? Então, não precisa. Se você estava na região e tem um hospital na região, pra que você vai vir no QG? Essa cena aí vai dar o que falar. Escreve o que eu tô te falando. Essa cena vai ser a grande polêmica. Essa questão que envolve o socorro do Lázaro. Nesse momento, com vários tiros que a gente viu que ele tinha no rosto, pelo corpo, ele já estava morto. Não precisavam levar e mais. Nesse momento, aparece ele com o uniforme da Polícia Militar do Distrito Federal. E depois, quando ele chega ao hospital, ele já tá sem esse uniforme. É o uniforme de educação física, é bom ressaltar. Exato. E na outra cena, nessa aí, ó, que ele desce da viatura e é colocado no hospital, ele já não tá mais com essa jaqueta. Então, tiraram. E o outro detalhe também, não é nada do que, é o seguinte. De onde ele arrumou esses quase 5 mil reais? De onde ele arrumou esses quase 5 mil reais? Quer dizer, ele disse pra Luane, a ex-mulher, né? Pra onde ele foi? A atual companheira dele é o principal X da questão, mentirosa. Vou dizer aqui, ó, mentirosa. A polícia já estava monitorando, tinha mensagem no celular dela, e eu falei agora há pouco. No sábado de manhã, quando um site de Brasília divulgou aquela foto, houve uma repercussão enorme, porque apenas quem estava no grupo da polícia sabia do Facebook que ele usava, Frank Souza. E foi nos pedido lá na hora, porque nós passávamos tudo isso pra nossa direção que a gente recebia. E foi ordenado que nós não divulgássemos, pra não atrapalhar. Só que essa informação acabou vazando pra esse site, que meteu a foto que ele usava no Facebook, e era uma foto de um helicóptero, onde está um atirador de elite na base do helicóptero, essa era a capa de tela, e a foto do perfil do Facebook era uma foto dele atrás dos policiais. Uma foto dele atrás dos policiais. Ele estava monitorando. Através desse Facebook, chegou-se ao telefone um número, no rastreamento do número, ele conversava com a Ellen o tempo todo. Só que com a divulgação desse site que isso acontecia, ele parou de usar esse telefone. Como que ele iria falar com a Ellen? Atrás da ex-mulher. Por isso ele foi na casa dela, que é essa imagem que nós pegamos, hoje pela manhã, às 8 da manhã. Nesse momento, foi que a polícia sabia que ele estava lá, Jarson. Foi nesse momento que a polícia sabia que podia pegá-lo. Foi nesse momento que a ex-mulher acabou entregando a Ellen, dizendo que ele ligou pra ela, mandou mensagem pra ela, e depois apagou a mensagem. Atenção, vamos pra rede Conexão com a rede, e os últimos passos de Lázaro. Uma pessoa que acobertaria Lázaro Barbosa. O certo é que ele veio até aqui, e fez exatamente isso. Passou por este poste aqui, não é o poste da imagem, este poste aqui seria o ponto exato, que o morador, ele flagrou a cena, porque estava iluminado aqui, do Lázaro com aquele chapéu, com aquele casaco, com aquela calça, com listras do lado, e a arma. Naquele momento, ele teve certeza absoluta, Gotino, era Lázaro Barbosa, aqui, atrás da casa dele, no quintal da casa dele. E neste momento, ele chegou a voltar. Ele voltou. Olha só, este homem, este homem que estava sendo procurado, estava sendo procurado pelo Brasil todo, pela polícia, toda a polícia, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia civil, enfim, todos, ele ainda fez questão de voltar. Ele veio até aqui, até aquela janela ali, olha só, e tentou empurrar, porque o homem teria visto, que era Lázaro Barbosa, e se desesperou, ele saiu correndo. Ele veio até aqui, não conseguiu entrar, só que, imediatamente, as vizinhas, a mulher dele, foi até a vizinha, e elas entraram em contato, com a polícia. Só que a polícia, já estava no esquema, já sabia, que ele vinha fazendo contato, com familiares, e possivelmente, queria fugir. Então, a polícia chegou muito rápido, foi neste momento, que segundo o morador, ele saiu correndo. Ele saiu correndo por meio da mata. Lá na frente, nosso repórter cinematográfico, o mineiro vai mostrar, tem a mata, e ele adentrou nesta mata, aqui em Águas Lindas, de Goiás, e foi uma madrugada, uma manhã, extremamente intensa, de tensão, até este homem ser capturado. ele que foi capturado, e a primeira informação, que chegou para a gente, através do governador de Goiás, é que ele teria sido capturado, mas com vida. E depois, veio a confirmação, da morte de Lázaro Barbosa, este homem, que era o mais procurado, do Brasil, Gotino. Olha aí, Lorena Coutinho, com a informação, eu acabo de receber, uma informação, que eu pedi aqui, para a nossa produção, apurar, vem para cá, por favor. um hectare, 10 mil metros quadrados. Eles estavam, comercializando, áreas ali, enormes, com mil hectares, no mínimo. E aí, eu vou contar para você, o seguinte, propriedades, terras, que estavam avaliadas, em 5 milhões de reais. Então, Lombardi, você tem ali, uma fazenda, uma chácara, você tem terras, inclusive, para plantar, para pasto, para o gado, propriedades que, na região, chegariam a valer, 5 milhões de reais. Se a área fosse valorizada, poderia chegar, a 10 milhões de reais. Mas como a área, não está valorizada, 5 milhões de reais. começam uma onda de ataques, começam a plantar, ao invés de mandioca, ao invés de alimentos, começam a plantar o terror ali. Propriedades que deveriam custar, 5 milhões de reais, teve gente que estava vendendo, por 500 mil, um milhão, entrega. De cada 10 propriedades, de cada 10 propriedades, 7 estavam abandonadas. Pessoas que foram embora, e não vão voltar, e pessoas que foram embora, e agora começam a voltar, porque sabem, que Lázaro está morto. Por isso que a polícia, e o secretário de segurança pública, de Goiás, a polícia civil também, e a polícia militar, falam, em organização criminosa. Porque tem base, tem base, e foi feita uma, uma investigação muito aprofundada, a partir do instante, da prisão do fazendeiro. Ele foi preso, outras pessoas serão presas, e eles não têm nenhuma dúvida, que o Lázaro foi usado, para botar, atacar o terror, como dizem, na linguagem policial, botou o terror em todo mundo, para que todo mundo fosse embora. E muita gente foi embora, muita gente foi embora. Priscila Doroshi, me chamando ao vivo, para falar sobre a roupa, encontrada com Lázaro, no momento em que ele trocou tiros, com a polícia. Que detalhe é esse, que você gostaria, de falar agora. Priscila Doroshi. Gotino, eu vou pedir para o Duriel, nosso excelente diretor de TV, acho que a gente pode recapitular, uma imagem forte, mas que está com um blur, que é aquele sombreadinho, que a gente coloca, no momento em que os policiais, tiram o Lázaro do carro, da viatura da polícia, para passar para o carro de bombeiro. E um detalhe importante, para a gente perceber, nesta imagem, é a roupa que Lázaro, estava usando. Quando ele foi ali, encontrado pelos policiais, que houve essa troca de tiros, Lázaro estava com um casaco, da Polícia Militar, do Distrito Federal, um casaco, que foi, parou de ser fabricado, pela corporação, em 2013, e ele vestia, também, um outro casaco, por cima, camuflado, aí, ó, um pouquinho depois, Uriel, a gente consegue mostrar, exatamente esse ponto, ó, a gente consegue observar, que ele tem um casaco, camuflado, do exército, por cima, isso tudo, para dificultar, o trabalho, dos policiais, ali, ó, é bem aquela parte verde, ali, que a gente tem, a nuvenzinha, que está escondendo, porque é uma imagem muito forte, mas esta era a roupa, que ele estava utilizando, só que dias anteriores, as pessoas relataram, as testemunhas, de que Lázaro usava, uma calça preta escura, apertada, e uma camisa social preta, isso leva a crer, e é o que diz a polícia, sim, que pessoas, estavam o ajudando, porque ele conseguia, trocar de roupa, e lá no início, da nossa cobertura, Gotino, vocês vão lembrar bem, em uma das invasões, ele usou pasta de dente, então, ele conseguia, fazer a higiene pessoal, e a gente pode ver, por esta imagem, de hoje, e uma informação importante, que chegou para a gente, também, a respeito da investigação, Gotino, vocês falavam, você e o Lombardi, aí no estúdio, sobre as propriedades, a polícia, já tem a informação, e investiga, que Lázaro, trabalharia, como, jagunço, que é como eles chamam, quando um criminoso, é contratado, para ser segurança, ou ser um capanga, de pessoas, ou de fazendeiros, é esta informação, que a polícia, já tem, e investiga, também, neste momento, Gotino. Deixa eu voltar, com a cobertura, do caso Lázaro, que está morto, foi morto, hoje, pela manhã, numa troca de tiros, com a polícia, Lázaro, não se entregou, a polícia, ele teria atirado, a polícia reagiu, e o Lázaro, tombou morto, com mais de 20 tiros, já esse é o momento, em que ele vem no carro, na viatura da polícia, e é tirado, da viatura da polícia, colocado, dentro de uma ambulância, mas aí, ele já, já está morto, já está morto. Doutora Márcia Marcondes, foram 20 dias, de caçada, doutora Márcia, até que, terminamos com essa imagem, aí, do Lázaro, tombado, morto, depois dessa troca de tiros, com a polícia, agora, a gente estava acompanhando, inclusive, a programação da rede, com o Gotino, lá em São Paulo, com o Lombardi, e eles comentando, sobre, essa situação, de que poderia haver, um interesse, em manter, por isso, estariam, fazendeiros, dando cobertura, para o Lázaro, pessoas, dando cobertura, para o Lázaro, que haveria, um interesse comercial, nisso tudo, ou seja, as pessoas, estavam tão assustadas, com o fato, de ter Lázaro, né, que saiu de Ceilândia, matou quatro pessoas, e aí, começou a cobertura, da imprensa, e fugindo, e ninguém consegue, pegar o Lázaro, e aí, a especulação, que se tem, nesse momento, é de que, estariam vendendo, imóveis, mais baratos, terrenos, mais baratos, porque o pessoal, estava com medo, assustado, e aí, eu quero saber, da doutora Márcia, nós estamos em 2021, eu, eu acho que, se tem alguma coisa, por trás de tudo isso, deve ser muito maior, que isso, ou será que não, eu quero ver a opinião, da doutora Márcia, do nada, que conhece a região. Veja uma coisa, já se foi falado, que além dos fatos, que nós já, exploramos, que nós já vimos aqui, existem mais, oito inquéritos policiais, que foram instaurados, neste período, desses 20 dias, né, em razão, das notícias, que vieram nesse período, ou seja, se essa especulação existe, pode ser até, uma situação de oportunidade, já que estaria acontecendo, acharam a oportunidade, porque, como nada lembrou, o primeiro crime dele, foi em Brasília, desse período, não seria na mesma região, pode ser a situação, desse aproveitamento, que também, pode consistir crime, havia um outro tipo, de associação, realmente, para esse cometimento, de outros crimes, não só, para essa situação, em que ele foi, foi sim, cuidado, foi favorecida, a presença dele, em alguns lugares, para que ele pudesse, ser alimentado, para que ele pudesse, dormir, que ele pudesse ter, essa proteção, isso foi feito, isso também, é averiguado. Então, é claro, podem ocorrer, outros crimes, que tenham, ocorrido nesse íntegro, e lembrar ainda, quando a gente fala, aquele primeiro crime, em Ceilândia, a testemunha, que ainda estava viva, mas depois, ia morrer, falaram, eles levaram a mulher, então sim, continua a corrida, por essas, essas coautorias possíveis, além dessas outras pessoas, que podem ter, se aproveitado, e se filiado a isso, no caminho já. É, eu, ainda digo mais, assim, eu não acredito nisso, realmente, do que está sendo falado, a doutora Márcia, já tinha falado, o primeiro crime é em Ceilândia, a questão do primeiro crime, já, existem duas possibilidades, até, para trazer a motivação daquele crime, porque que a mulher, acabou sendo morta, a Cleia, acabou sendo morta depois, o filho deles, mais velho, de 22 anos, teria visto o Lázaro, cometer um crime na região, e disse que ia denunciar o Lázaro, por isso ele teria ido atrás da família, essa é uma das possibilidades, e a segunda possibilidade, foi a Cleia, sabendo que o filho tinha visto, tentou proteger o filho, e por isso matou-se os dois filhos dela, o marido, e ele levou ela na fuga, e acabou a violentando no meio do mato, essa é a informação que a polícia trabalha, por isso esperava-se que pegasse ele com vida, para que ele esclarecesse isso, em relação a essa especulação fundiária, ali na região, não acredito, a oportunidade faz o ladrão, Jásson, é um ditado que a gente sempre acompanha, eu tenho dinheiro, quero comprar terras na região, vejo que a população está assustada, eu sei que a terra vale mil, eu dou 200, vaza daqui, o carnaval e fugir, e é essa a oportunidade, que muitos investidores viram, nessa situação que envolve girassol, e a região do Muquem, a região de Edilândia, mas em relação ao crime, a tudo isso, não acredito não, Jásson. Tá certo então, obrigado Nader, obrigado também, doutora Masha, a gente tem imagens aí, inclusive no momento, que chegou no IML em Goiânia, o corpo do, olha aí, ó, ao vivo, rede, vamos lá! O corpo foi trazido, essa aqui, Gotino, é a parte de trás do IML, do lado de lá, tem a parte da frente, que aí é onde os familiares chegam, recebem as informações, todos os corpos, são trazidos aqui, para a parte de trás, com o Lázaro, não foi diferente, viu, não houve diferença nesse caso não, o Rabecão passou por aqui, tem aproximadamente uns 15 minutinhos, ali dentro, é onde ficam, os médicos legítimos, tópsis, enfim, eles ficam ali dentro, esse procedimento costuma demorar, meia hora, até uma hora, pode ser que neste caso, esse procedimento seja um pouquinho mais demorado, já que se trata de um caso de muita repercussão, vários disparos, muitas marcas de tiros, né, nesse corpo do Lázaro, então tudo isso precisa ser observado, e colocado nesse relatório, para quem nunca passou, por uma situação como essa, é por aqui também, Gotino, que a família entra, qual é a dúvida que paira aqui neste momento, lá no hospital, em Águas Lindas, a mulher do Lázaro, e a gente fala mulher, porque ela vivia com ele, ela esteve no hospital, para reconhecer o corpo, esse reconhecimento, não teria sido válido, porque quem faz esse reconhecimento, é alguém da família, de primeiro grau, e eles não eram casados, eles eram amigados, pode ser que esse reconhecimento, não valha, justamente por essa burocracia, porque é claro, se ela convivia com ele, ela sabe olhar e dizer, é Lázaro ou não é, então ela já teria feito, esse reconhecimento, mas a família, precisa vir até aqui, para autorizar a retirada do corpo, e o corpo só sai daqui, claro, depois deste laudo, e com o carro da funerária, ou seja, a família entra com a funerária, até por causa da pandemia, que estamos vivendo, então a família entra, ou alguém da família, uma única pessoa, lá dentro, é feito um novo reconhecimento, do corpo, a pessoa diz, realmente, trata-se de Lázaro Barbosa, depois disso, a funerária, já trata então, de todos os procedimentos, para o enterro, que ainda não há informação, de onde deve acontecer, mas a qualquer momento, alguém da família, deve chegar, até aqui, uma outra informação, Gotino, com relação a esse casaco, que o Lázaro usava, que era todo ali, com estilo do exército, camuflado, uma informação, porque eu estava, lá em Girassol, quando esse casaco, foi roubado, de uma fazenda, na quinta-feira passada, um chacareiro, um caseiro, de uma chacra, disse que, durante a madrugada, Lázaro esteve lá, e roubou queijo, e um casaco, camuflado, e que esse caseiro, teria ganhado, esse casaco, de um tio, que foi do exército, em algum momento, e aí tinha, esse casaco, camuflado, a gente até ficou em alerta, né, falou, poxa, um fugitivo, vai estar usando, um casaco, camuflado, realmente, estava, porque ele roubou, de uma chacra, para se aquecer, claro, ela é uma região, de muito frio, sol quente, durante o dia, noite e madrugada, fria demais, ali, durante essa última semana, chegou a fazer 3 graus, então ele roubou, esse casaco, para se aquecer, e por isso mesmo, estava com esse casaco, aqui é claro, a gente continua, aguardando, qualquer movimentação, qualquer nova informação, para te passar, Gotino. Muito bem, a qualquer momento, novas informações, sobre o caso, Lázaro, aqui na RIC Record TV, aliás, quero agradecer, muito pelo primeiro lugar, aí no seu coração, você que está acompanhando, toda essa cobertura, entramos hoje, no vigésimo dia, da cobertura, do caso Lázaro, que terminou aí, dessa forma, já se imaginava, que isso podia acontecer, e aconteceu, com a morte dele, a gente continua, acompanhando a programação, da RIC Record TV, você vai ter, novas informações, sobre o fechamento, desse caso Lázaro, que terminou hoje, no vigésimo dia, de buscas, de caçada, ao homem, ao serial killer, e depois, de matar, quatro pessoas, lá em Ceilândia, aí deu origem, a toda essa, essa série, que você acompanhou com a gente, aqui no Balanço Geral, Curitiba, Líder! 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 Legenda Adriana Zanotto